No mínimo quatro super vilões aparecem no trailer de Invencível, você pegou essa? E se eu te disser que o trailer entregou toda a história final do segundo temporada? E além dos super vilões tem um super herói que vai morrer, e o trailer mostrou quem é. Bora conferir essa análise completa agora. Se liga nisso aqui, a Tesla usa inteligência artificial, a Netflix usa, o Google, até mesmo eu uso. Então o que justifica você ficar sem? Pô, independente da sua área, uma ferramenta bacana de IA vai te ajudar em tudo daqui pra frente. É isso ou você fica pra trás, isso já é a realidade. Então se liga no GPT-32K do grupo Dunk. Preste atenção, não tô falando de qualquer IA esquisita, tinha limitações não, ok? GPT-32K é tecnologia de ponta, superior ao GPT-4. Bem de ser impossível. Não, não é impossível não. Você vai ter lá imagens, textos, resumos, HTML, tudo direto no prompt, com super velocidade e 32 mil tokens liberados. Isso dá, sei lá, umas 4 vezes mais do que você pode usar no chat GPT. E você pode subir até imagens no prompt pra trabalhar pra você. É uma IA que tem visão. Você pode chegar, o que tem nessa imagem que me descreve a imagem? Faça uma outra imagem com base nessa imagem. Cara, olha o poder disso. E mesmo com todas essas habilidades, o GPT-4 é uma ferramenta super intuitiva, muito fácil de usar. Não tem limite em interações, pode usar quanto você quiser. O seu histórico fica guardado lá sempre, sempre que você voltar tá lá o teu histórico. E tudo isso por menos de 5 reais por dia. Faz aí tua assinatura e manda brasa pro GPT-32K. Então bora tomar uma atitude de se juntar aos bons, porque a IA já é uma ferramenta obrigatória no presente. Então só vem aqui no link da descrição e assina agora. E Néstor antes, Peter aqui, porra Invencível tá voltando bom pra caralho. Falei que ia passar rápido. E galera, vamos lá. Pra analisar o trailer, eu vou tentar colocar todas as cenas do trailer em ordem cronológica de acordo com o que acontece nos quadrinhos, né? Pra vocês entenderem tudo que tá acontecendo no trailer. E é óbvio que muita coisa eles vão mudar a sério. Então assim, nem todo spoiler aqui desse vídeo conta. Mas a linha que eu tracei com certeza vai estar bem próximo do que vai rolar nessa segunda parte da segunda temporada de Invencível. Se a gente seguir a ordem dos quadrinhos, sim. E é claro que vai ter alguns spoilers, então fica avisado. Vamos começar, mas antes, metralhe esse like. Se você gosta de Invencível, quer mais material aqui no canal, diz porra, toca no canal, porque você é Invencível. Vamos lá. Reconstruindo Traxan. O trailer mostra exatamente a continuação do que aconteceu em Traxan, né? Depois que os Viltrumitas deixaram o Invencível pra morrer e levaram também o Omni-Meno como prisioneiro pra ser executado. O Invencível foi corado pela Andressa e acabou ajudando o povo a reerguer parte do Palácio da Rainha. Se seguir igual aos quadrinhos, é aqui que ele leva o irmãozinho pra terra. Omni-Potos. Durante esse tempo que Invencível fica fora, muita coisa acontece na Terra. A gente tem que lembrar que ele tá fora da Terra, né? No trailer dá pra ver que o Cecil chama o Donald pra conversar. E pelo rosto do Donald, deve ser esse o momento que vai ser revelada a verdadeira identidade do Donald. E aí com isso o Donald vai ser enviado pra uma missão. E a série vai adaptar uma cena épica das HQs, onde os Guardiões do Globo e os Capes, né? Vão se unir pra enfrentar o Omni-Potos. Bom, quanto aos Capes, eu não vi nenhum membro da equipe do lado dos Guardiões do Globo. Mas deu pra ver que tem uma equipe nova que não existe nessa HQs. Talvez esses heróis são aí a adaptação da Capes na série. Ou talvez eles são só personagens genéricos que vão servir de bucha de canhão pro Omni-Potos. E por falar nele, galera, esse vilão não é só um monstro avulso, ok? Ele é como se fosse uma versão do Galactus, que viaja pelas dimensões lá absorvendo a energia do Universo. E além disso, ele é capaz de remodelar a realidade. Não é pouca coisa. E pra ficar ainda pior, essa não é a forma final dele. Esse cara é casca grossa demais. Ataque dos Sekwits. Bom, o trailer mostra que assim que o Invencível volta pra Terra, ele e os Guardiões do Globo são chamados pelo Cecil pra interceptar uma nave dos Sekwits que estão vindo de Marte. Primeiro que o astronauta, o Russ Livingstone, ele se tornou o principal receptáculo dos Sekwits. Então assim, durante a luta ele vai ser o rosto que fala com os heróis. Só que o trailer mostra logo no início uma imagem onde os Guardiões do Globo estão lá carregando o Russ Livingstone dentro de uma nave. Sabe, como se ele estivesse livre do controle dos aliens. O trailer meio que entrega que eles conseguem impedir aquele ataque dos Sekwits no espaço. Liga lagarto nuclear. Ao mesmo tempo que essa treta no espaço está acontecendo, dois membros dos Guardiões do Globo ficam na Terra. O Rex e a Duplicate. Vocês lembram que a Duplicate largou o Rex e começou a namorar um imortal? Vocês lembram disso? Eu fiquei até com pena, né, do Rex. Então é o seguinte, imagina o climão que não ficou entre os dois. Enfim, quando eles estão na Terra, eles precisam impedir a Liga Lagarto de assumir o controle de um silo nuclear. E o trailer mostra que o Rex explode a iguana no meio e ao mesmo tempo o dragão de Komodo destroce os corpos da Duplicate. Então pode esperar muita cena de ação, muita cena de sangue nessa luta. Funeral. Bom, o trailer resolveu mostrar um funeral. E deixou claro, né, pra quem prestou atenção lá, que um dos heróis morreu. A pensada do spoiler. Calma, porque o próprio trailer mostra isso, ok? Se vocês repararem na cena do funeral, nem a Duplicate e nem o Rex estão lá no lado do caixão. Então um dos dois está lá dentro. Se for o Rex, provavelmente a Duplicate pode estar se sentindo culpada e o imortal está ali triste, porque além da morte do Rex, ele deve ter tomado um fora. Né? É o mínimo. Se for a Duplicate, o Rex então deve estar se recuperando da batalha. O fato é que essa morte vai afetar o imortal pra caramba. Anxon Livy. Eu não tenho certeza qual vai ser a ordem dos acontecimentos quando o assunto é Anxon Livy. Até porque a série resolveu esticar um pouquinho mais a história dele. Se fosse pra seguir mesmo, né, como é nos quadrinhos, o reencontro dos dois acontece na HQ 32 e 33, enquanto toda essa história do sequência da Liga Lagarto acontece na HQ 39 e 40. Então na série só faz sentido eles se encontrarem depois do funeral. Mas dá pra ver no trailer, galera, que ele vai até a casa do Invencible e luta com ele igual nos quadrinhos. Tem uma cena da Debbie chorando e em seguida várias cenas do Invencible atravessando portais por várias dimensões. Até que chega um momento no discurso que ele fala que não vai deixar mais ninguém da família se machucar. Aí mostra o Invencible com o olho roxo e pronto pra socar a cara de alguém. Então fora essa treta clássica das HQs, tem outra parada que chamou a atenção no trailer. O Angson Livy, ele atravessa pelas dimensões até que ele chega numa dimensão lá onde está cheio de zumbis. Essa dimensão com certeza é uma referência ao The Walking Dead, que é escrita pelo mesmo criador de Invencible, é ele. Eu achei que não ia ter nenhuma referência das dimensões mostradas nas HQs, né, como por exemplo o universo da Marvel e da DC. Falei até isso pra vocês em outro vídeo. Isso obviamente não deve ter, mas pelo menos o The Walking Dead está ali. Alan, o Alien. Bom, o trailer mostra pra gente que o Alan está vivo e que ele foi enviado de novo pra Terra. Mas galera, por que ele foi enviado? Por que ele voltou pra Terra? Bom, primeiro eu vou explicar o motivo do Imortal estar socando a cara do Alan no trailer. Isso acontece porque o funeral abalou o Imortal. Eu falei pra vocês, o Imortal está tipo abatido mesmo. E ele começa a perder o controle nas lutas. Nas HQs esse descontrole faz o Imortal desistir de ser herói por um tempo. Quanto ao Alan, o motivo dele voltar pra Terra é porque ele tenta convencer o Invencible a ir com ele pra coalizão. Afinal, o Invencible é um Viltrumita que se rebelou contra o Império. Então tipo, é um asset muito bom, né, pro, pro, enfim, pra coalizão. Só que o Invencible não quer mais saber de espaço. Ele foi pra Traxan, vai enfrentar os Sequence. E ele não quer saber de sair da Terra de novo. Mas pra ajudar o Alan, ele conta que o Omni-Man também é um Viltrumita rebelde. Foi preso e que vai ser executado. E além disso, ele deixa o Alan escanear os livros que mostram as fraquezas dos Viltrumitas. Olha isso. Provavelmente durante essa conversa que vai ter um flashback, né, relacionado ao livro, onde vai ser mostrado o Space Raider, que aparece no trailer. Pra quem não sabe, a arma do Space Raider é capaz de ferir os Viltrumitas. Essa arma consegue acabar com o Viltrumita. A Nissa. E aí pouco depois que o Alan sai voando pelo espaço pra contar tudo que ele descobriu com o Invencible pro Teidos, a Nissa chega no planeta pra ver se o Invencible tá cumprindo o papel dele no lugar do Omni-Man. O trailer mostra que a Nissa vai aparecer nessa temporada. Vai conversar com o Invencible e vai até ajudar ele a derrotar um monstro que ataca um cruzeiro, igual nas HQs. Só que, galera, da mesma forma que nas HQs, o Invencible se recusa a trabalhar com os Viltrumitas. E por causa disso, ele leva uma surra da Nissa. Nas HQs, essa Nissa deixa bem claro, né, que dentro de 5 meses ou 5 anos, um substituto vai ser enviado pra assumir o lugar do Invencible. Se na próxima vez ele não aceitar fazer parte do Império, ele vai ser morto. Invencível do mal. Certeza que vocês repararam o Invencible assustador voando lá com o uniforme mais amarelo, com, sabe, com as viseiras escuras, uma capa. Tô errado? Não tô, né? Galera, esse cara é a variante mais sinistra do Invencible que existe nos quadrinhos. Eu não sei como é que a série vai adaptar a chegada dele, mas nos quadrinhos ele é convocado pelo Anxion Livre junto de mais 15 variantes lá pra atacar o universo do Invencible principal. E esse ataque fica conhecido como Guerra Invencível, olha isso, né. Nas HQs, ele foi uma das variantes que matou a própria mãe. E além disso, ele se aliou ao Livre pra poder expandir o Império dele pelo multiverso. Enfim, galera, é vilão que não acaba mais. Eu acho que a série precisaria de pelo menos, pelo menos, ok? Mais 10 episódios pra mostrar tudo isso que eu falei aqui agora. Mas, ao que tu diga, vão ser só mais 4 episódios. Queria que fosse mais, né? Eu diria, inclusive, que o primeiro, se eu tivesse que chutar, né, que o primeiro episódio é pro Omnipotos e pra reformar Nitraxa. O segundo episódio é pro Sequence e a Liga Lagarto. Um terceiro pro Anxion Livre e o último pra Nissa. Todos eles deixando gancho pra terceira temporada. Me diz aí, qual o vilão da segunda temporada deu mais casca grossa? Desse que eu falei. Será que algum deles vai superar o Omnipotos na primeira temporada? Como presença, né, carisma? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Não esquece de assinar um plano vitalício do GPT32K. Bora ter uma ferramenta top de linha com você por menos 5 reais por dia. Clique no link aqui embaixo e depois você me agradece, hein. Hype também, de 0 a 10. Manda ver aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não deixa de ativar o sininho. O sininho é o principal. Vai chegar agora uma leva de vídeos sobre invencíveis. A gente tem que se preparar. Histórias completas, teorias. Então eu preciso de você aqui com o sininho. Valeu, galera. Fui!